Com todos os benefícios ambientais, a gente está procurando fazer uma estruturação extremamente sustentável, onde a gente está prevendo toda a recuperação das áreas degradadas, plantio compensatório, compensações devidas à lei do SNUC, a gente vai dar efetividade às unidades de conservação por meio de um bom sistema de governança ambiental, por meio da regularização fundiária, ou seja, um projeto extremamente sustentável. Então, por isso que acho que sobram argumentos jurídicos, isso deve ser levado em consideração, e havendo o sinal verde do Supremo, a gente vai ter condição de fazer leilão já no ano que vem e tem tudo para ser um leilão bem sucedido, mesmo tendo em vista os grandes desafios. Agora, muito em função da estruturação sofisticada que nós estamos colocando nesse projeto, que vai mitigar o risco de demanda, vai mitigar o risco ambiental, vai mitigar os riscos de desapropriação e os riscos de cápex. Então, acho que a gente tem um sistema que tem uma reserva de liquidez interessante dentro do projeto para a gente tornar o projeto muito viável. E é um projeto de transformação, porque a ferrogrão saindo, ela passa a ser o grande regulador de tarifa no Brasil. Só para você ter uma ideia, a pavimentação da 163 mudou a lógica de frete no Brasil. Quando a gente conseguiu pavimentar a 163, o frete agrícola na direção do Arco Norte caiu 26%. Isso empurrou o frete agrícola no Brasil para baixo em 11%, porque a competição com os sudestes acabou provocando isso. E ano passado, pela primeira vez, a gente conseguiu movimentar o mesmo volume de grãos nos portos do Arco Norte do que a gente movimentou em Santos e em outros portos do sudeste. E pela primeira vez a gente conseguiu tirar soja do Mato Grosso e levar para a Ásia com custos de frete menores do que produtores americanos. Isso nunca tinha acontecido.